Fui tu ganhou o torneio do... Foi, né? Foi, eu fumei esse jogo aí, eu lembro Cassiano e Dudu Pernambuquinho aqui, vamos ver Pra vocês aqui, como é que... Não sei como é que tá o jogo Trila Raiz, aquele abraço pra vocês aí A menina mata bem, Tatiana joga muito Cassiano não matou nenhuma bola, é, não escapou não, viu? Salve meu amigo Pangea, seja bem-vindo Boa noite meu amigo, essa princesa joga demais, é, joga demais A filha do Mineirinho, e aqui o Cassiano Bateu mais uma, não sei como é que tá essa daqui É a classificatória do torneio, viu gente? Aqui os desafios a dinheiro não tão muito fortes, né? Chegamos com o brinquinho hoje aqui, vamos ver se Sai uma jogatina pesada aí pra gente assistir Ah, e Kula pode não ter fama, mas joga demais É verdade, viu? Homem, mata as bolas, eu nunca vi um cidadão Uma mata bola que nem aquele Kula, né? Então tem uns bons jogadores de sinuca aí Que não tem muita fama, viu? Boa Lucas, valeu É... Você viu lá a surra que ela deu no Clessinho? Depois eu vou cortar e colocar lá A surra que levou o Clessinho, mata colada De Tatier Olha o Dudu, que categoria aí Ah, Pangel, hoje nós estamos aqui pra fazer aquela live de 15 horas ao vivo, né? Pra vocês aqui Beleza? Hey Daddy, salve meu querido Barretos é em Bahia? Não, não, em São Paulo Estamos Barreto aqui em São Paulo Torneio de três bolinhas pra vocês aí, tá bom? O torneio começou ontem, né? Aí a gente... Chegamos por aqui hoje Hoje, chegou eu e o Brinquinho Após uma viagem gigante, hein? Que isso, Ilha do JM? Como você chama um cara simpático quanto eu de animal? Animal, arisco Essa pegou no biquinho Isso, a falta da branca na descaída lá Ui, Ave Maria Adiós, MB, salve Nossa Senhora, essa mesa desca... Não, descai demais, gente Aqui Eles colocaram a mesa num ginásio aqui Aqui é o Clube dos Açougueiras Como é o nome desse clube aqui? Clube dos... É Clube do Figorífico Aqui em Barreto Onde tá sendo realizado esse evento E daí eles colocaram umas mesas numa tenda aqui fora Tá no meio do vento Ainda bem que não tá tão frio que nem em São Paulo aqui, viu? Tá até gostosinho aqui fora Não tá tão ruim, não Ó, o Baianinho dia 16 vai tá em Goiás, rapaziada Eu não sei o local ainda Mas dia 16 ele vai tá aí Tem um torneio fechado do Baianinho Com presença até do Maico E eu tô vendo aqui direitinho Acho que eu vou arriscar aí pra esse torneio aí, viu? Sem ser esse final de semana ou outro E eu acho que eu vou lá Atrás do Rei da Sinuca E o Cassiano Que isso, Cassiano Gastou a bola agora Pegou Perfeito aqui Categoria Descansou o Pernambuquinho